Nesta segunda-feira nós recebemos nos nossos estúdios a ilustre presença do professor Tite. O técnico da Seleção Brasileira gravou um Mesa Redonda especial que será exibido no domingo, dia 6 de janeiro, só no ano que vem. E só para aumentar ainda mais a expectativa, vamos acompanhar agora o making of, os bastidores da gravação desse programa imperdível. É isso aí, gente. É isso aí, ó. Isso aqui é um símbolo nosso, Tite, do Show de Bola. Mas que dá saudade de você no Corinthians, dá. Não tem como não esconder isso, né? Eu também não vou cobrar isso de você. Hoje é uma esperança nacional, mas eu bem que gostaria que você fosse uma esperança corintiana. E o Tite é um cara que não foge das perguntas. Ele já esteve com você e com o Silvestre e vocês já deram os apertos nele. Ele não foge, não. Eu acho que é bem legal. Seguramente, se eu tivesse feito os quatro anos, eu vou falar para ti, eu teria, digo, passou a minha etapa porque tem outros grandes profissionais aí para fazer. Eu não gosto de reeleição. Que declaração importante do Tite, hein? Copa do Mundo e Mudan e, principalmente no mata-mata, em situações que elas são muito específicas, pontuais e rápidas, as substituições para início do jogo têm que ser mais rápidas do que eu fiz. Exposição pública, não faria os comerciais que eu fiz. A mãe recebeu, querida. Ela está no senhor, ela recebeu isso daí. Ela falava assim para mim, tu traz o copo, tá? Quando eu for, eu digo, mãe, não é o copo, é a copa. Você tem o técnico da seleção brasileira, um programa inteiro para você falar sobre tudo. Seleção brasileira, futebol mundial, futuro, passado. Quer dizer, dá para explorar muita coisa e eu acho que é um momento raro para a gente, muito importante, mas principalmente também para o telespectador que vai poder conhecer um pouco mais do Tite. Essa falta de contato é que tira do analista, do observador, a noção do que realmente está sendo feito, né? O que é verdade, fato e o que é imaginação. É um dos maiores nomes do futebol brasileiro e do futebol mundial, um grande treinador que deu uma nova cara para a seleção brasileira. Vai ser um programa muito especial que a gente está preparando aí com o Tite, especialmente para o nosso telespectador, Garrafa. O momento mais marcante desse mesa especial foi quando o Flávio Prado e os nossos comentaristas colocaram o técnico Tite no paredão. E o treinador da seleção brasileira se deu muito bem. Teve ou não teve a famosa festa no hotel promovida pelo Pai do Nenco? Muito sucesso para você, que Deus continue abençoando o teu trabalho. Tomara que aconteça o melhor, independente do mesmo resultado, a gente sabe que a seleção está em bons competentes e séries. A seleção está em bons competentes e séries. Sim, é difícil um treinador no nível dele manter a humildade. E ele manteve, continua um cara humilde, ouve todo mundo, você vê que ele é um cara muito participativo com a sua comissão técnica. Sem dúvida, o que mostra é porque ele, como gestor, faz um sucesso tão grande. A gente vê um monte de treinador que está começando, que morre abraçado com as suas convicções. Todo mundo está vendo que está errado, mas ele não dá o braço a torcer, mesmo sabendo que está errado por uma questão de postura. Ele não reconhece, poxa, tanta coisa interessante que falou dos comerciais, que foi uma percepção minha também, quando estava chegando a Copa do Mundo, aquele monte de comercial. Eu fiquei pensando, pô, Tite não precisa disso. Expõe demais, parece que aquela coisa leva o já ganhou, aquela coisa de ficar como se estivesse sempre em pré-eleção, fosse sucesso absoluto. E ele reconheceu isso, achei interessante. Entre outras coisas também, só para adiantar, você vai ter que ver o programa no dia 6 de janeiro. Mas sobre as substituições, que me pareceu muito interessante. Ah, isso foi ótimo. Tipo, ele soube fazer as substituições durante o jogo, mas não soube fazer as substituições antes do jogo. Ou seja, mexer no time titular. De um jogo para o outro, né? Mexer no time titular. E foi o que, quando eu participei das três Copas, Michele, 86, Telê, 90, Lázaro e 94, Parreira, eles mudaram, fizeram as mudanças de um jogo para o outro, nem deu satisfação para o jogador que ia sair, quer dizer, então você tem que ter uma decisão rápida, você não pode ficar muito tentando agradar todo mundo, não adianta, competição curta, tem muito jogador bom, e você tem que tomar decisão rápida. E eu acho que ele sentiu isso, de não ter feito a substituição antes do jogo, de ter a substituição, e durante o jogo, de ter feito a substituição mais rapidamente. Principalmente no jogo contra a Bélgica, que ficou muito claro. Demorou muito, exatamente.